Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bruno Mazzoni falando por aqui. Hoje eu vou comentar sobre a Metal Leve, pedido de um inscrito e uma inscrita, que dois gêneros pedindo a mesma ação, então temos que falar sobre ela. Uma ação muito querida, tem uma sede de desenvolvimento e pesquisa em Jundiaí, então na minha terra, conheço, tenho amigas e amigos que trabalham por lá. Vou comentar um pouquinho sobre a empresa para o curto, médio prazo na análise técnica, um pouquinho sobre o valuation e os seus indicadores financeiros para você que é holder. Se não interessa, então, saber sobre a Leve 3 agora, 2020, fica até o final. Muito bem, senhoras e senhores, essa semana eu vou dedicar, pelo menos a introdução dos vídeos aqui, só para convidar vocês que têm a possibilidade e que usam a plataforma do Instagram para me seguir lá. Eu estou também postando no Instagram vídeos sobre ativos, análises sobre ativos. Por enquanto, na horizontal não é vertical, porque eu acho que fica melhor na horizontal, então você tem que deitar o celular, não tem jeito, mas eu acho que é mais um meio que eu tenho de colocar o meu conteúdo aí no ar, tá certo? Então, se você se interessa, tem aqui já seis análises recentes, seriam a Trisul, C&A, Santos Brasil, Isa, por enquanto são repasses aqui do YouTube, mas já já vai ter conteúdo exclusivo lá no Instagram. Quem puder me seguir é Bru Mazone, tá certo? Bruno, Bru de Bruno, Mazone, meu sobrenome com dois Zs aí, certo? Bom, vamos lá falar um pouquinho sobre a Metal Leve. Antes, um rápido e breve resumo, né? Então, ela tem sede lá em Mojiguassu, quem já foi aí para a cidade de Mojiguassu está bem grande por lá, junto com a International Paper, que é a clabinha, agora são as duas grandes indústrias naquela região. Está uma produtora, basicamente, do setor automobilístico, né? Tem sede no Brasil e na Argentina, ela vai ter os produtos todos voltados para carros, tá? Então, sim, se o setor cai, ela manda bala e cai também. A única diferença é que ela tem exposição externa, né? Não só fabrica no Brasil como na Argentina, mas ela exporta. Então, se o setor automobilístico está ruim no mundo inteiro, ela vai sofrer. Mas ela não tem aquele risco, simplesmente, na América Latina, risco Brasil. Ela consegue ter ali capilaridade mundial. Cerca de 7 mil empregados, é uma empresa grande, emprega bastante gente, impacta a economia real, sem dúvida nenhuma. Novo mercado, 100% de tag e 30% de free float. Então, sim, é uma small cap, paga bons dividendos, está no índice de dividendos. Vou comparar a rentabilidade dela com o Divo 11, que é o ETF, e tem uma ótima governança. Indo um pouquinho além da companhia, só vamos falar que dia 11 de novembro, então, tem a divulgação de resultados, pós-horário de negociação da B3, tá certo? Aí, dia seguinte, por volta aí da meio-dia, tem a teleconferência, tá? Nós, analistas, temos que assistir as teleconferências, lógico, é sempre interessante e divertido. Só demora bastante, mas é bacana. Muito bem, passada essa parte dos resultados, o que a empresa faz? Então, o perfil corporativo ou os produtos, de fato, são todos vinculados a carros. Então, vai ter ali carros de passeio. Vamos dar uma olhadinha no que ela oferece aqui em carros de passeio. Quase metade dos veículos do mundo, vamos aceitar aqui os cookies, quase metade dos veículos do mundo está equipado com a tecnologia Mali. Então, ela vai colocar os componentes ali dos motores para os carros de passeio, para também, aqui tem uma diversa lista, né? Se vocês conhecem os produtos da Mali, deixem nos comentários a qualidade ou a capilaridade, que cidade que ele está. Provavelmente, com esse digníssimo título aqui, ela ganha um status de gigantesca. Não só, quase metade dos veículos do mundo está equipado com a Mali, tá? A força de propulsão tecnológica também tem ali uma parte tecnológica como banquista pelo mercado, tá? Só o setor que está um pouco mal em 2020, principalmente na nossa terra aqui, né? Porque muito das peças são importadas aqui e ela não consegue. O setor aqui de vendas, pelo menos de carro no Brasil, é uma explosão de feirões. Mas carro novo, realmente está cada vez mais difícil para nós aqui, devido ao preço, tá? Devido ao preço. Então, aqui alguns produtos, quem conhece, deixe nos comentários, tá? Mas o próprio site do RI vai dar para a gente aqui diversos nichos dentro do setor automobilístico que ela participa. E aí, se você tiver curiosidade, você vem aqui em veículo de passeio, depois você vai para veículo comercial, serviços, industriais especiais, motores grandes, motores pequenos, sempre com combustão no meio, né? Então, quem está ali acreditando em Teslas da vida, a Mali vai ter que se renovar, vamos dizer assim, vai ter que inventar novas tecnologias. Porque, se eu não me engano, 99% do pool de produtos dela está conectado a motores, a combustão, tá? Fogo no meio ali, tá? Bacana. Passado essa parte, a gente vai para a localidade, capilaridade de produção. Então, Mojiguassu, São Bernardo do Campo, Limeira, Itajubá e Digníssima Jundiaí, tá certo? Já na parte argentina, temos lá Rafaela e Buenos Aires. Tá? Então, ela tem esses centros de produção e tecnologia e distribuição, tá? Bacana. Composição acionária só da Ela, então não temos aqui nenhum grande player, tá? Eu vou trazer lá no Status Invest também nós temos a composição acionária, mas o grande destaque é a própria Mali, tá? E essa holding muito provavelmente alemã aqui, que é impossível de se pronunciar, tanta consoante que tem no meio aqui, mas Mali está por lá. O Free Float é interessante, mas não tem nenhum outro grande player no ativo, tá? Liquidez, para quem gosta de tradar ou para quem quer saber como que ela está sendo negociada, o seu pior do dia nos últimos 30 pregões é cerca de mil negócios. Então, ela não ganha o status de Mega Líquida, tá? Ela é uma ação líquida, tá? Que vai ter em média 2 mil negócios, mas eu gosto de 3 mil a mais. Então, vamos dizer que Mali, para mim, é médio e longo prazo, né? Position. Não vou ali ter muita vontade de fazer swing trade nela, tá? Eu sou mais... A Mali, acho que é mais semestre, né? Você investir ali num semestre bom, não só para o setor que ela atua, para o negócio que ela faz, certo? Mas também pela própria liquidez da empresa, ela tem uma oscilação mais lenta, tá? Tem menos liquidez aqui do que a maioria das ações, que são banquistas. Ela é banquista pelo mercado, mas não tem grande liquidez, tá? Média aí de 2 a 2,5 mil negócios por dia. Bom, seus dados financeiros, uma empresa é redondíssima sempre, setor anda mal, mas ela dentro do setor ainda consegue ficar desalavancada, tá? Payout de 70%, tá? Caixa própria, porque não tem alavancagem, margem cai pela metade e ainda assim é lucrativa. Então, me parece que a Mali é muito bem gerida, tá? E não é de hoje, faz tempo. O price action é que talvez não seja o mais banquista para você de curto prazo, mas para médio e longo, ela entrega, sim, valor e está aqui nos fundamentos esse valor, tá? Bom, não é uma empresa de crescimento. A gente pode ver aqui desde 2017, anda ali consistente, mas sem crescer. E 2020, infelizmente, o mercado deu uma azedada e ela veio junto, tá? Então, ela tem o primeiro trimestre deficitário desde 2016, tá certo? Desde 2016 entrou aqui no segundo trimestre deficitário, porém na base anual está muito bem, obrigado. Continua lá em crescimento. 2016 para cá é o crescimento ano a ano. 2019, uma pequena retração. 2020, infelizmente, provavelmente a gente vai ter mais uma retração aqui, mas ainda assim lucrativa, tá? Bom, dividendos, ela está na carteira da B3 de dividendos, tá certo? Eu acho que eu tenho aqui, aqui, né? Os índices que ela está, que ela compõe, né? Índice de dividendos, small caps, índice de consumo, tá? Eu vou escolher o dividendos aqui para comparar a rentabilidade dela. Mas vamos lá, 2016, 73 centavos, 2017 foram distribuídos 56, 2018, 1,79 reais, 2019, 2,15 reais, tá? 2015, 2020, 2015 não, 2020, 9 centavos, por enquanto que já foram pagos lá em maio, tá? Essa aqui é a realidade dela em dividendos, tá? Aqui são os índices novamente para vocês. E eu vou comparar ela com a Maxion e com a Tupi, tá? Cada uma no seu quadrado, tá certo? Mais conectadas aí também, por que não? Mais a Maxion, né? No setor automobilístico, tá? Aqui, Tupi mais industrial. Vamos lá, dividend yield, Maxion leva melhor, 4,64, tá? PL, aqui a única que está lucrativa nessa comparação é a mala, então ela leva. EV sobrebítida, quem leva melhor aqui? Tupi. Preço do valor patrimonial, Maxion, extremamente descontada, 58% do patrimônio. PSR, quem leva melhor? Maxion também muito descontada. Margem ebítida e margem líquida qualitativa aqui, a Mali leva, tá certo? Destaque também para a Tupi na margem ebítida, tá? Tá boa aqui na Tupi. Dívida líquida sobre ebítida, quem está menos alavancado aqui, a única que não está alavancada é a Mali. Já a Tupi tem uma alavancagem ok e a Maxion extremamente alavancada esse ano. Líquida escorrente, todas são boas, tá? Destaque para a Tupi, que é a maior. Roy, quem entrega mais e Royce é a Mali, tá? Quase dois dígitos aí. KGR de receita e lucro, a Maxion tá chamando atenção. Então a Maxion vem se recuperando, tá? Alavancada, bem verdade, talvez não seja a empresa do presente, né? Mas pode vir a ser uma empresa interessante aqui para daqui a um tempo, tá? Nos indicadores, tá? Destaque também para a Tupi. Crescimento muito forte de receita aqui, muito próximo de lucro, perdão. Muito próximo, inclusive, da Maxion. Rentabilidade aqui, galera. O Divo 11, o ETF de dividendos, bate as três, tá? Bate as três, certo? Então, vamos dizer assim, você diluir o risco no caso de um mercado extremamente exposto a um nicho automobilístico, principalmente Maxion e Leve, tá? Ah, tem os seus problemas, né? Então, a gente percebe aqui que o ETF leva melhor em cima das três ações. Em dois anos, o ETF subiu 32%, enquanto que a Leve, né? Metal Leve, 10% em dois anos, tá? No jogo do Holder, aí deve mudar um pouco. Essa estrutura? Não, não muda. O ETF continua mandando bem, 154% é o melhor colocado. E a Mali, com 35%, é a segunda colocada. Jogo do Holder, 10 anos de rentabilidade. Nós vamos ter quem primeiro? Tupi, com 194%. Tá? A Metal Leve não tem aqui a sua rentabilidade em 10 anos. Que pena. O ETF subiu 90%, tá? E a Tupi, 194%. Legal. Vamos lá, a parte da Mali de novo, né? BTC dela, como é que tá? Uma subida interessante nos últimos cinco dias, tá? Mas ainda assim, está leve. 3%, tá ali no borderline, né? Se subir muito acima do 3%, começa a dar uma asiada. Mas ela tem um bom free float. E de novo, né? Não chama muita atenção, tá? Pra mim, não tá... Não é algo que eu vou colocar na mesa, assim, como tomada de decisão. Mesmo por curto prazo, se eu fosse um swing trader, por exemplo, nela. 3% tá baixo, tá? Principalmente pro setor que ela tá inserida. Tá tão mal aqui no Brasil, né? No histórico do BTC também, a gente pode ver que o pico se deu em agosto, tá? Se deu ali no resultado do segundo tri. E depois, vem só retraindo. Tá? Então, ela não tá ali a mega vendida. Muito pelo contrário, é até um momento aqui interessante de ficar olhando o price action da companhia. Eu, lá em setembro, de novo, né? Eu tô falando meia culpa aqui em vários vídeos. Na minha cabeça, setembro, segunda quinzena de agosto, barra setembro, o mercado já iria reagir, tá? Só que não reagiu. Reagiu muito pouco e voltou a cair, tá? O mês de setembro e outubro quase que inteiro. Nós começamos a subir, tá? Ali, entre o dia 3, 4 de outubro, a bolsa começou realmente a fazer movimento de alta forte, tá? Forte dentro da realidade de 2020, né? E pra malha, lá em setembro, tá? O price action dela em setembro tava muito bom pra mim, tá? Então, ela tinha acabado de bater em um ponto de suporte meu, 16,72. E eu publiquei essa ideia no dia 11, né? Falei, galera, ó, seguinte, eu considero que quem tá otimista, tá? A região aqui dos 16, exatamente, 16,72, 15,40, 14,79, eram oportunidades de suporte, tá certo? E os alvos eu coloquei pelas setinhas, 19,37, 20,81, 22,60. E aí, iríamos subindo de acordo com o price action caso o movimento se desse, tá certo? Vou apertar um play pra dizer pra vocês que sim, eu imaginava, então, que segunda quinzena de setembro, nós teríamos um movimento mais parecido com o atual, um pouquinho mais forte, tá? Tentando ali replicar a subida do pós-sell-em-way e go-away, tá? E, na verdade, não foi, né? Suporte acertado, beleza, dá um crédito pra mim, só que nós tivemos aqui, pós a minha ideia, né? Pós essa linha verde aqui, nós tivemos bons dias de lateralização. Tá bom? Uns dias de mercado ou caindo novamente pro suporte ou não fazendo nada, tá? E a partir do dia 2 de outubro começamos a subir. Então, errei o timing, achei que ia ser um pouquinho ali entre agosto e setembro, tá? E, na verdade, foi outubro, exatamente ali no dia 1 de outubro, bum! O mercado falou, vamos comprar. E ela tá subindo, eu acho que a única parada continua sendo 19,37, tá certo? E aqui o pessoal me cornetando, provavelmente, né? Cara, não concordo muito, cara, tá com falta de Fibonacci. E é isso aí. Então, achômetro daqui, mas muito provavelmente deve chegar entre 19,37, 19,40. Análise técnica de longo prazo, tá? Gráfico mensal, eu acho que é o mais legal pra ela. A gente percebe como a crise proporciona as oportunidades. Então, suporte, 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 suporte de novo, adivinha? Suporte, em 2020. Então, essa região dos 14,79 é realmente bem dominada pelos compradores, tá? Só que o mercado dela, da Mali, não o mercado financeiro, de fato, tá muito mal aqui no Brasil, né? E no mundo também deve estar meio xarope. Então, a gente percebe que muita venda aqui, tá? O tamanho das caudas. Muita compra aqui, muita venda aqui. Então, é um mercado equilibrado. Por isso que no médio prazo, ela não deve ser aquela ação que vai te dar muitas alegrias, tá? Ela distribui dividendos, o que pode ser um atrativo pra ela. Então, a primeira paradinha que eu vejo é 19,37, 20,81. 20,81 é a região chata, tá? Onde nós tivemos topo, topo, topo de novo. Aí, rompemos, fizemos suporte, suporte. Então, essa região aqui, pra mim, seria o destino final pra 2020 e 2021, pelo menos o primeiro TRI, tá? Não acho que a realidade vai mudar tanto, assim, do quarto TRI de 2019 pro primeiro TRI, certo? Então, essa aqui é o estudo Mali que eu tenho pro longo prazo, com os pontinhos na tela pra vocês. E, se os comprados realmente voltarem com tudo, nós temos aí um ABCD, que levaria o preço a R$23,57, tá? Repetindo aqui o fluxo do pós-sell em May Go Away aqui, tá? De maio a junho. Lungo prazo feito, no curto, é o mesmo gráfico, com um adendo que eu gostaria de colocar pra vocês, além de um Fibonacci bonitão que vocês estão vendo, né? Que o preço, inclusive, tá dançando muito bem nele. Então, nós temos XA, B em 38,2, C em 14,6, e aí o D eu tenho projetado em 618, que é ali em 2603. Então, por Fibo, até ganha aqui novos pontos, tá? Alvos mais interessantes aí na relação risco-retorno, principalmente, né? 26, 25,53. Eu sou fã da Mali, né? Mas sei que ela demora pra andar, como vocês puderam ver aqui, é uma oscilação bem complicada. Pra finalizar o vídeo, um sinal importante que eu considero análise técnica é volume financeiro, e nós tivemos aqui um volumão no suporte, tá? Não na resistência. Não teve volume gigante aqui. Então, pra mim, isso é muito importante. Há mais grana querendo comprar suporte do que vender resistência, por exemplo, ou do que vender ali short. O BTC não tá gordo. Então, é uma ação, sim, que eu estou de olho, sem dúvida nenhuma. Mali 3. Obrigado pela sugestão, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deixe um like. E, de novo, convido vocês, quem quiser participar lá comigo no Instagram, logo, logo vai ter conteúdo exclusivo no Insta, tá? Porque aí eu vou gravar do celular, eu vou estar no meu apartamento, quem sabe aí dá pra eu virar um vlogueiro, falar com vocês coisas também, um pouco de ordem pessoal, opinativa, não só aqui de análise de investimento. Certo? Um grande abraço pra vocês. Tchau, tchau. Muito obrigado a você por ter ficado até o final. Nem sempre eu apareço durante os vídeos, então, deixa eu aqui me apresentar. Meu nome é Bruno Mazzoni, sou analista CNPIT. Estou aqui no YouTube já há próximos de dois anos, tá? Sempre comentando sobre ativos específicos ou um grupo de ativos. Então, convido você, que ficou até o final, a visitar a minha descrição. Tem lá todos os conteúdos meus gratuitos pra você que aprende sobre análise técnica, aprender sobre evaluation, análise fundamentalista, tá certo? E também outros conteúdos curiosos sobre o mercado financeiro. E, se você quer assistir sobre um ativo em específico, uma ação em específico, vá na aba playlist e digite o ticker ou o nome da empresa, mas principalmente o ticker da ação, e eu vou ter com certeza um vídeo pra você lá. Tá certo? Me apresento e fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.